Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação, Iracy Campos. Olá, pessoal! Como é bom estar com você, eu, você, Joana de Ângeles, para juntos entrarmos em Plenitude, em paz. E hoje, para entrarmos juntos em Plenitude, trouxemos aqui o médico doutor Mauro Castanharo, que é médico no Hospital Universitário do Estado do Rio de Janeiro, para conversarmos hoje um pouquinho sobre como é que está rolando, o que está acontecendo dentro da área dos profissionais de saúde. Como vai, doutor Mauro? Seja bem-vindo ao Plenitude. Obrigado, Iracy. Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Que bom, que bom. Nossa, que virada que deu a vida de todo mundo, né, doutor Mauro? É, acho que a gente não estava esperando muito essa situação, né? A gente tinha um conhecimento até técnico sobre o que estava acontecendo em alguns países fora, mas realmente a gente teve um real conhecimento da doença quando ela chegou na Europa e nos Estados Unidos, né? Assim, detalhes sobre os acometimentos mais graves e de como essa doença poderia se comportar, a gente teve realmente um impacto muito grande há dois meses atrás, quando a gente se deu conta que os outros países, né, com mais abertos, com mais características de exposição mesmo, né, de literatura médica, etc., passaram para o mundo como realmente essa doença se comportava. A gente ouve dizer tantas coisas, né, a respeito dessa doença, desse vírus, e o que nos chama atenção é que uma hora, é que nem a história do café, uma hora é maravilhoso tomar café, pronto, acabou, passou, outra hora não tome café que ele acaba com a tua vida. Então, as pessoas ficam muito em conflito com medo porque muitas notícias são fakes. Como é que a equipe médica, os profissionais da área de saúde estão assimilando essa situação de tanta atenção? Iracir, realmente, o que aconteceu, né? A gente não tinha muito conhecimento da doença, a gente ainda não tem muito conhecimento técnico da doença, a gente está entendendo algumas coisas agora, como é que se dá a transmissão, como é que se dá a fisiopatologia, ou seja, como é que a doença se comporta no teu organismo, alguns detalhes sobre o tratamento dos doentes mais graves, e isso tudo, realmente, durante esses últimos dois meses, isso realmente foi uma enxurrada de artigos, uma enxurrada de notícias, mesmo na nossa área, tecnicamente falando, que hoje está se comprovando que a maior parte delas não era verdade. Então, assim, em linha geral, é uma virose altamente transmissível, que, graças a Deus, a maior parte das pessoas que entram em contato com o vírus ou não desenvolve a doença, ou desenvolve a doença de uma forma bem branda, ainda é a grande maioria dos casos. Só que existe uma parte desses casos que, realmente, as pessoas ficam doentes, que precisam ir ao hospital, e, nessa situação, realmente, a doença é bem grave. Existem estatísticas variadas, alguns trabalhos, por exemplo, ingleses, mostraram que, mesmo o sistema de saúde deles não entrando em colapso, a mortalidade dessa doença em doentes de terapia intensiva chegou parecida com a mortalidade de um vírus que era impactante para o mundo, que era o ebola. 33% das pessoas que entraram em terapia intensiva na Inglaterra faleceram. E isso é uma mortalidade muito alta, ou seja, um terço das pessoas faleciam. É, de acordo com a quantidade, a população do país. É, assim, tem várias variáveis que a gente acha que está implicada nisso, né? Mais uma vez, em linha geral, as pessoas com mais idade, com mais comorbidades, sofrem mais. Aqui no Brasil, uma particularidade que a gente tem observado, a gente tem visto doentes mais jovens sendo acometíveis de uma doença mais grave. A gente não sabe exatamente por quê. E uma situação que a gente tem percebido muito aqui no Brasil é o obeso, né? O paciente obeso tem sofrido mais que o paciente não obeso. Inclusive, chegando, o número do paciente jovem obeso é tão ruim quanto o número do idoso obeso ou o idoso sem ter obesidade. Quer dizer, o fator obesidade, a gente não consegue ainda determinar se ele é um fator independente de risco ou ele está atrelado às outras doenças que a obesidade traz consigo. Porque fica tudo desorganizado no organismo. A gente sabe que o paciente obeso é mais sujeito a uma série de condições inflamatórias no corpo, né? De uma maneira geral. Essas condições inflamatórias, elas exacervam a resposta inflamatória da própria doença. Mas como uma boa parte da população obesa também tem uma série de outras doenças associadas, hipertensão, diabetes, doença coronariana, a gente não consegue ainda, não tem nenhum estudo que comprovou que isso é um fator independente. E o que assustou um pouquinho a população médica aqui no Brasil é que alguns jovens realmente estão apresentando a doença sem fatores de risco pré-determinado. Então, assim, muito provavelmente no futuro, né? Com mais estudo, com mais tempo, talvez a gente chegue a uma conclusão que existe algum componente aí genético determinante para esse fator de risco acontecer, mesmo em jovens, e que a gente ainda não conhece. Certo. Hoje em dia, a gente sabe que a doença está muito relacionada a fatores relacionados a... não só inflamatórios do próprio organismo, ou seja, a resposta que o organismo faz aquela viremia, e fatores que o vírus desencadeia de levar a alguns fenômenos de trombose. Então, a fisiopatologia da doença parece permear essas duas situações. O aumento da coagulação do corpo e o aumento da resposta inflamatória. São essas causas que levam o paciente a agravar. Entendeu? E... Mas o porquê que isso acontece em alguns e não acontece em outros, isso ainda a gente não sabe. Agora, quando nós começamos a observar, que nem quando a gente fala dos jovens, eu acho que, de repente, teria que se levar em consideração o meio em que esses jovens vivem. Por quê? Ele pode não ter comorbidade conhecida nenhuma. Ele não sabe que tem e tem alguma coisa lá. Como pode ser que não tenha nenhuma comorbidade? Porém, se ele tem uma vida que é muito desgastante, com bebida alcoólica, com fumo, com noitadas, tomando, sei lá, café com Coca-Cola, nem sei se isso existe ainda, mas, enfim, tomando um monte de porcariadas aí para ficar mais tempo acordado, seja lá o que for. Quer dizer, de uma certa forma, ele não tem a comorbidade, mas ele vive num meio que deixa ele mais, digamos, vulnerável à doença. Será que seria a imunidade? Isso é uma doença viral, né? Então, a gente sabe que a resposta imune, ela é a grande determinante de quem evolui mal ou quem evolui bem. E, de uma maneira geral, a doença viral, quanto mais você tem um organismo sadio e essa resposta for uma resposta sadia, é melhor. Então, assim, qualquer pessoa que tem um desgaste imunológico, um desgaste físico acentuado, ele está mais sujeito a evoluir pior, né? Seja ele jovem, seja ele um paciente com mais idade. Mas, com certeza, o estilo de vida, né? O desgaste imunológico que essa pessoa apresenta, ela, com certeza, vai determinar uma situação pior ou melhor para aquele paciente, com certeza, sim. Independente disso, doutor Mauro, essa fragilidade que acontece devido ao meio que a pessoa vive, né? de maior desgaste, sem um sono de qualidade, sem se preocupar com alimentação. Às vezes, a pessoa tem condições de ter uma excelente alimentação e só come porcariado, né? Porque está muito fácil, então come um monte de coisa. Então, isso tudo, a gente sabe que aumenta a fragilidade. Agora, por outro lado, a pessoa que vive num... Digamos que numa gangorra emocional, sob estresse, pressão, insatisfação, amargura, também baixa imunidade e gera uma... Eu acho que isso é uma coisa bem... que a gente está percebendo bem, sabe? A gente percebe que as pessoas que estão emocionalmente mais fragilizadas, seja qual for o motivo, né? Por motivos já existentes, motivos financeiros, motivos relacionados ao medo da própria doença, elas realmente têm alguma situação já de desgaste imunológico que predispõe realmente a uma... um comportamento um pouco pior, né? Uma manifestação de... uma manifestação mais grave da doença que poderia ser, né? Não tenho dúvida nenhuma que a parte emocional influi diretamente nessa resposta imunológica. Eu acho que essas pessoas estão mais fragilizadas independente do motivo... Está vulnerável a ela. Elas são mais vulneráveis. Agora, é... A gente sabe que a pessoa precisa ter a consciência, né? De que ninguém vai morrer antes da hora porque a gente sabe que o pai ele é bom, ele é perfeito, ele tem uma programação para todo mundo. Então, ele não vai chegar naquele momento e dizer, opa, e não era esse que era para morrer, era o outro que estava do lado, e foi sem querer, hum, errei. Não tem isso, né? Se é esse, se é esse, se não é, não é. Então, desde que a gente tem essa confiança, é buscar não sentir medo. Porque que todo mundo vai morrer? Vai. a gente só não sabe nem quando, nem a hora, então, não adianta se desesperar. Infelizmente, nem todos conseguem pensar assim, né? Ter essa fé e essa certeza absoluta, mas com certeza eu penso como você, eu também acho exatamente isso, não tem muito jeito. Eu acho que a gente tem que fazer por onde, né? A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que... Isso é fundamental. A gente tem que ter um comportamento adequado, né? Não seguir as recomendações, mas realmente eu percebo, inclusive, né? No trabalho, colegas de trabalho, pessoas com bastante receio, né? Tem profissionais que expressam não, vontade de trabalhar diretamente com as pessoas contaminadas. Tem outras pessoas que... Porque tem medo, né? Exatamente. Tem outras que não, que são ao contrário, que eles expressam a vontade de querer trabalhar naquela unidade, né? Porque é uma unidade bastante modificada, né? Sim. com estruturalmente, com o uso das proteções e tem gente que tem um certo... Uma certa angústia daquela situação. Acho que impressiona a situação, né? Então, assim, tem gente que no início não quis, mas depois foi se adaptando e depois começou a ver e começou a entrar. Mas essa questão a gente vê no dia a dia da profissão, entendeu? Nossos colegas, inclusive. Com certeza. médicos, enfermeiros, em todo mundo. Porque todo mundo, em verdade, está sofrendo uma grande pressão. É uma pressão da mídia, que a mídia é totalmente negativa. Tipo assim, se há uma possibilidade, já é certo. Na cabeça deles é assim, vamos destruir qualquer esperança. Então, é horrível. A gente vê que a mídia está minando a vida das pessoas. Então, o que acontece? A pessoa já sofre a pressão da mídia. Ela pega um WhatsApp, não sei o quê, ela recebe mensagens, fakes, torturantes. Ela conversa com alguém, por WhatsApp, por telefone, seja lá o que for. Ah, mas eu fiquei sabendo. Ninguém conta o lado positivo. Tipo assim, você ficou sabendo que uma pessoa desencarnou, mas você ficou sabendo que quantas pessoas se curaram? Se curaram, é. Ninguém fala. É esse equilíbrio, infelizmente, a gente não está percebendo. Eu acho que o papel da mídia é a primeira grande pandemia com essa proporção e essa gravidade que a gente tem no mundo moderno e que a gente tem com a mídia conforme a gente tem estabelecida hoje. E isso seria um motivo de ser uma arma favorável a gente. Ou seja, disseminação de conhecimento, disseminação de atitudes, de detecção de problemas pontuais, que a gente pudesse intervir com mais rapidez. Mas, infelizmente, parece que o contrário, o equilíbrio está pendendo para o lado negativo. Exato. Assim, não está tendo um equilíbrio entre as duas partes, entendeu? A informação está em segundo plano e parece que o sensacionalismo está em primeiro plano. Eu vou te dizer da minha parte em particular. Eu vivo, pela questão, obviamente, da profissão, intensamente o problema. Desde que a porra até quando vou dormir. Então, assim, eu, nesses últimos dois meses, eu tenho realmente me abstendo de ver mídia não técnica. Porque eu vou estudar e vou ver os assuntos relacionados à doença pela parte médica. Mas, assim, a grande mídia, etc., eu estou evitando quase que 90%. Porque, assim, é demais, é massacrante, entendeu? Acho que a sanidade de qualquer um tem um limite, entendeu? Então, eu tento fazer outras coisas. Eu vou tentar ler outra coisa, vou tentar ver outras coisas até para me distrair, mas eu realmente não estou conseguindo mais ver a grande mídia normal. não dá, porque nós, eu vi, eu recebi um negócio que é até cômico, de tão ridículo que é, ele é cômico. Uma repórter falando ali na televisão, né, num jornal da manhã, e dizendo assim, que o fulano de tal estava trafegando com o carro, não sei onde, não sei o quê, papapá, sofreu um acidente, morreu de covid. Eu falei, como? Ele sofreu um acidente de carro, morreu na hora, e falou, de covid. Eu falei, qual a parte que eu não peguei aí? É. Quer dizer, você vê o absurdo que a pessoa chega, porque a pessoa falar isso na televisão, e quem está vendo, né, gravar aquilo ali, gravar a tela da televisão, a pessoa falando, e era uma repórter conhecida, quer dizer, olha o absurdo. É. Acho que em tudo na vida a gente tem que ter esse equilíbrio, inclusive nessa hora, né, e tanto as manifestações da população, quanto os governantes, quanto a mídia, realmente não tem ajudado muito a parte médica nesse momento, não. é notícia. Nem emocional de ninguém, né? Então, já está difícil, obviamente, é desgastante, a gente vai para mais de 60 dias, né, em quarentena, isso é uma coisa que desestrutura todo o país, desestrutura toda a economia, desestrutura todo o emocional da gente, por vários motivos, e assim, eu tenho conversado muito com colegas, né, assim, as duas coisas são muito ruins, entendeu? não é, não é opção de falar, mas você está defendendo a vida, defendendo a economia, você não está defendendo nenhum, os fatos são esses, entendeu? Tudo mata. Exatamente, os fatos são esses, infelizmente, a doença é bastante grave em uma forma dela, e que atinge milhares de pessoas, e outro lado, o único tratamento eficiente que a gente tem hoje, que é o distanciamento social, é muito grave, entendeu? Ainda mais para um país, desestruturado como o nosso, né, estruturado economicamente, politicamente, emocionalmente, total, então assim, o sofrimento que a gente já ia ser, a gente iria ter pela própria doença, a gente está maximizando ele pelas questões internas nossas, entendeu? Então, é muito difícil para mim, eu não estou aqui para isso, nem sei falar isso com uma propriedade, firme, mas eu posso te dizer que, assim, a doença é muito grave, e o remédio que a gente tem hoje para essa doença, ela também é muito grave, que é o distanciamento social, entendeu? Talvez a gente devesse parar, esperar um pouco, as pessoas se unirem, ter um pouco mais de equilíbrio, a gente ainda está no movimento de ascensão dessa curva no território nacional, em especial aqui no Rio de Janeiro, eu acho que nesse momento ainda não está para fazer essa liberação, mas eu acho que a gente devia estar discutindo as estratégias para o porvir, para o breve porvir. Porque eu acho que tem que ir abrindo gradualmente, sim, porque ou a pessoa morre de medo, ou ela morre ali de insegurança, ou ela morre do Covid, ou emocional, que está explodindo, ou então ela morre de fome, porque perdeu emprego, perdeu tudo. É o que está dando a impressão, Gracia, eu não tenho conhecimento da parte interna, mas assim, a gente observa que a gente está perdendo o tempo dessa possibilidade de estruturação dessa estratégia, entendeu? E outra coisa, a gente acaba por uma questão até humana se comparando. E assim, e não tem comparação, a gente não pode ser comparado a países de primeiro mundo, da Europa, da América do Norte, a gente vai ter que encontrar a nossa melhor maneira de fazer isso. eu acho que é isso que está faltando nesse momento, as pessoas e os pares se unirem para essa estratégia do porvir, para breve o porvir, daqui mais 30 dias, menos talvez, a gente tem a condição, a gente reúna a condição justamente de ter esta liberação estrategicamente feita. Agora, se for uma liberação também feita sem estratégia, não vai adiantar, porque assim, o vírus não vai sumir do ambiente. Não, e a hora que contaminar todo mundo, porque todo mundo vai ter contato com ele em algum momento, seja agora, seja quando passar o inverno, porque na época do inverno, a gente sabe que são 60 mil mortes somente pelo problema pulmonar. todo ano e ninguém fecha o seu país e recolhe todo mundo em casa. Não é isso, mas é o discernimento dos cuidados que você precisa tomar. Sim, e esses cuidados eles têm que ser bastante pensados, porque assim, até hoje a própria OMS não tem certeza absoluta, por exemplo, se o uso da máscara é o mais recomendado. porque a gente sabe que ela é recomendável, porém, ela não pode ser feita sem outros cuidados associados, entendeu? Você pode usar a máscara, se ela for um uso inadequado, a máscara pode não te proteger e te deixar mais vulnerável, porque ao tocar na máscara e tocar em outra parte do seu corpo, tocar no seu rosto, você pode estar se contaminando. Então as pessoas precisam ser treinadas, entre aspas, elas precisam ter tempo para esse aprendizado que a gente não tem, a gente não tem essa cultura. Não, as pessoas usam a máscara para baixo do nariz, deixa pendurado aqui, é que nem capacete para o cotovelo. E é por isso que a própria OMS hoje, ela diz que ela não tem ainda uma recomendação mundial para isso, o que ela leva em consideração não só os estudos que mostram a dispersão do vírus no ambiente, que é uma coisa técnica, mas o comportamento das pessoas também. E esse comportamento ele varia de acordo com a sociedade. então se você tem uma sociedade dos asiáticos que estão acostumados com o uso, você tem um comportamento. Você tem um comportamento por exemplo na sociedade latina como a nossa que fala com a mão, que se abraça, que se beija, que quer falar grudado, é completamente diferente. É. Entendeu? A gente vai ter que ter tempo para esse aprendizado. se adaptar a uma situação planetária diferente daquela que a pessoa se habituou. É. A gente vai ter que internalizar que a gente vive hoje em outro mundo. O mundo que a gente conhecia até 2019 ele já se modificou. E as relações vão ser diferentes e a economia vai ser diferente. E a maneira de dar prioridade para as situações serão diferentes. e a gente precisa o quanto antes entender isso e tentar se adaptar a isso. Tem que ter jogo de cintura nesse momento, né? E deixar de ser radical. Sim. Aceitar e sem se rebelar. É. Tem que ter um equilíbrio. Tentar ter um equilíbrio porque assim se rebelar não vai adiantar nada. Não. Só vai abaixo da sua imunidade. De fato não vai contribuir com nada. Exatamente. Como está a situação? como proceder? E qual é a situação dos profissionais de saúde? Porque para eles com certeza está muito mais difícil do que para aquele que está dentro da sua casa quietinho ou com ou sem conforto mas quietinho. não é? É isso não é doutor Mauro? É isso né? A gente está no dia a dia o nosso trabalho a nossa profissão foi isso que a gente escolheu eu particularmente escolhi não me arrependo em nenhum momento disso e eu estava até conversando lá fora antes da gente entrar para aqui para o programa e conversando sobre o que fazer se a gente fez tudo o que a gente podia fazer né? E assim isso me me chamou a atenção porque foi um pensamento que eu particularmente tive nesses últimos dois meses principalmente na organização do hospital onde eu trabalho onde a gente precisa modificar muita estrutura modificar bastante a maneira de você trabalhar e você faz isso tudo daqui a pouco surge uma outra situação que você não esperava e tem que modificar de novo surge uma nova informação sobre a doença que modifica novamente e a sensação que às vezes eu tinha é que eu não conseguia fazer tudo que eu tinha que fazer né? Que sempre tinha alguma coisa que eu estava falhando ali ou principalmente na assistência do doente ou ou na assistência da proteção dos meus funcionários dos meus médicos dos meus enfermeiros enfim isso foi me permeou assim a mente durante um bom tempo agora acho que as coisas estão mais coordenadas entendeu? então assim a gente sempre pensa que a gente pode fazer alguma coisa diferente ou algo a mais então assim isso pra mim foi um pouco angustiante em termos de equipe médica e técnicos que estão lá fazendo os exames e enfermeiros e enfermeiras é o mesmo tipo de pressão que eles sentem angústia insegurança acho que sim dentro da equipe e todos são seres humanos então cada um tem uma maneira de ver uma maneira de se portar mediante ao problema a grande imensa maioria está enfrentando de peito aberto fazendo tudo que tem que fazer assim eles são maravilhosos eu tenho uma equipe no Rio especial no Fundão também mas assim sempre tem um ou outro que tem um pouco mais de receio um pouco mais de angústia e a gente tenta trabalhar essa questão no primeiro momento ele vai ajudar em outra situação também importante para o hospital importante para o doente mas depois ele faz uma adaptação ele consegue já com mais calma mais tranquilidade exercer sua função já mais próximo do tratamento da linha de frente eu acho que isso é inerente a qualquer ser humano mas é grande imensa maioria está trabalhando e está enfrentando e o que aconteceu fora que a gente teve de relatos e de histórias e de vida é exatamente igual o que acontece aqui muitos afastados das suas casas afastados das suas famílias porque tem idosos ou então bebês grávidas tem vários colegas com várias histórias verdadeiras sobre isso e optam por essa situação realmente os EPIs machucam muito a gente tem um uso tenta ter um uso racional e consciente do material de proteção a gente sabe que esse material mundialmente falando ele tem um número finito nesse material a gente tenta usar o máximo possível de segurança para a pessoa mas que ela possa durar durante algum tempo então assim algumas horas às vezes as pessoas passam com os EPIs então assim lesões de pele a gente tenta colocar os materiais de proteção de pele para não machucar tanto mas assim é desgastante o tempo de refeição é menor o tempo de descanso é menor o número de profissionais que saem porque estão também infectados é grande nos primeiros dois meses a gente sofreu bastante com isso foi duro graças a Deus a imensa maioria também não teve nenhum problema mais grave e hoje já está de volta ao trabalho agora a gente está conseguindo respirar mais um pouco com as equipes mais fortalecidas em número na assistência mas nesses dois primeiros meses a gente acho que foram os profissionais que mais se afastaram mais rápido foram os profissionais médicos porque vai se contaminando é na verdade assim deixa eu tirar uma mística que fica a gente tem o material não está faltando a gente tenta usar de uma maneira consciente a gente tenta usar de uma maneira responsável mas assim não é por falta de EPI tem alguns hospitais públicos que ficam mais complicados assim nos que eu trabalho trabalho no hospital aniversário do fundão não vejo isso lá muito pelo contrário o hospital está seguindo todas as normas de segurança mas a gente tem que usar com responsabilidade então assim muitas vezes os médicos estão se contaminando os enfermeiros isso acontece porque é difícil mesmo entendeu com certeza o lidar com essa situação é difícil então às vezes o treinamento é complexo entendeu então a gente precisa internalizar uma série de manobras e de maneiras que você não era do seu dia a dia então até isso se tornar uma coisa mais rápida de pensamento a gente sofre e muitas vezes isso gera uma contaminação né então assim isso acontece em todos os lugares e o pessoal em geral da área de saúde eles estão buscando um atendimento psicológico uma terapia alguma coisa para se equilibrar se fortalecer emocionalmente sim assim as equipes de psicologia da própria psiquiatria do próprio hospital eu vejo vários deles assim se mobilizando para o atendimento não só dos pacientes mas também dos profissionais nesses dois lugares que eu trabalho existe realmente essa preocupação eles vão realmente procurar espontaneamente a gente teve que fazer trabalhos pontuais em algumas alguns profissionais né para poder vencer essa resistência e essa angústia inicial que eu vejo que hoje graças a Deus já está melhor mais controlado dentro dessa dessa área hospitalar a gente sabe que tem a equipe que faz plantão a equipe que muda os seus horários tal o plantão o passar a noite fazendo atendimento isso causa um eleva o estresse assim isso é muito pessoal assim tem gente que sem dar plantão noturno de uma maneira bastante tranquila e nunca teve problema nenhum tem gente que já não gosta tem colegas que falam eu passo o dia inteiro trabalhando mas deixa eu ir para minha casa descansar né isso é muito individual assim o que eu percebo é que o trabalho em especial dentro das unidades apartadas a gente chama de unidade de covid ele é muito pesado né primeiro que são dentes bem complexos assim a maior parte dos pacientes que vão para a terapia intensiva eles tem um grau de complexidade de terapia intensiva muito alto tá são pacientes com muitas demandas entendeu você tem pacientes que estão com várias bombas infusoras ao mesmo tempo modos complexos de ventilação não é um paciente simples né com isso você tem uma equipe que às vezes está é algumas membros da equipe estão afastadas então assim sobrecarrega quem está trabalhando muitas pessoas são deslocadas isso aconteceu também no mundo inteiro muitos profissionais que não são que não atuam dentro da terapia intensiva são deslocadas para a terapia intensiva porque precisam fortalecer as equipes então assim as pessoas que já estão acostumadas com aquele trabalho elas também precisam dar orientações a pessoas que não estão tão acostumadas com aquilo quer dizer o grau desse estresse ele é multifatorial ele vem por vários motivos né porque está preocupado com seus parentes em casa porque está cansado porque já está dando 3, 4 pontões em uma semana porque os colegas estão adoecidos né porque os pacientes são graves então assim isso porque está com medo de adoecer com certeza então assim isso vai se somando e é claro que tem gente que responde melhor e tem gente que sofre mais com relação a isso os pacientes né a população quando chega ao hospital chega em em estado mais calmo ou já chegam meio agressivos tipo assim primeiro eu né depois ou os outros que estão aguardando também tem tem de tudo né assim eu percebo que as pessoas de uma maneira geral tem consciência que a doença grave estão sendo solidárias e percebem que assim dos que vão ao hospital a grande maioria entendem que tem um doente que vai chegar e vai passar na frente porque é impossível não perceber a gravidade dessa pessoa qualquer leigo perceberia a pessoa com intensa falta de ar né então a grande maioria das vezes a gente não tem tido esse esse problema né mas assim mesmo em hospitais com bastante recurso técnico e de equipe é tivemos momentos assim bem intensos porque assim de ficar muita gente sendo atendida ao mesmo tempo porque chegou em proporção que não não é normal que está realmente acima mesmo daquele hospital com uma capacidade de técnica melhor você tem uma noção é um hospital de 120 leitos onde eu trabalho de adultos por exemplo é 80 leitos são hoje destinados a unidade covid entendeu então são dois terços do hospital que foi necessário a mudança para poder dar assistência a essas pessoas e assim e a gente foi notando isso aos poucos né a gente fez um planejamento não está mais dando vamos mudar o planejamento não está mais dando vamos mudar o planejamento e a gente precisa ter toda uma estratégia de atendimento dessas pessoas com proteção da equipe e proteção do resto do hospital entendeu não é qualquer lugar que você pode alocar um paciente desse e tratar esse doente porque a transmissibilidade desse vírus é muito grande certo agora é a pessoa que está no no seu estado emocional em desequilíbrio é ela aciona muitas vezes uma doença psicoemocional somente ela não tem é a doença mas ela está gerando sintomas ou seja é psicológico aquilo é uma quantidade grande de pessoas que aparecem nesse caso quando é esclarecido ela aceita ou não como é que funciona isso? a gente percebe que muita gente vem com sintomas de ansiedade que muitas vezes são parecidos com sintomas da infecção com a sua manifestação mais grave o paciente está com o coração acelerado está cárdico com o coração ansiedade pode fazer isso a infecção pelo covid pode fazer isso a sensação de dispneia de falta de ar um estado de ansiedade pode levar a isso e o covid pode levar a isso então assim muitos realmente procuram as unidades hospitalares e graças a Deus não é uma infecção realmente estabelecida e são acalmados são examinados são acalmados e conseguem ter entendimento disso para voltar para os seus casos mas isso a gente está vendo realmente com alguma frequência também esse esse vírus ele sofreu uma mutação uma grande mutação e cada país país frio países frios ele se comportou de uma determinada forma aqui ele não gosta de calor do nosso calor brasileiro mesmo então quanto mais quente para ele pior então orientam sempre a tomar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde que é o horário contrário que os dermatologistas orientam tal então ou seja você estando no sol tomando sol isso ajuda inclusive a fazer com que a vitamina D fique como é que fala ela precisa do sol para ser ativada para ser ativada exatamente então não seria para ter permissão da pessoa ir à praia que é melhor lugar que isso naquele sol quente ardendo até o cérebro torrando o cérebro mas só não fazer tumulto isso já é muito difícil as pessoas serem liberadas para ir à praia e não fazer tumulto já é quase uma utopia mas assim de uma maneira técnica a gente não tem muitas certezas sobre algumas coisas sobre essa doença ainda a gente tem que lembrar que a gente está em maio de 2020 e vamos colocar que a gente passou isso aí a ter um conhecimento maior da doença na China etc em janeiro então a gente tem cinco meses e pouco sobre algum conhecimento sobre essa doença e é pouco e é muito pouco a gente levou às vezes anos para entender corretamente como se dá alguma doença mas assim por outro lado o mundo inteiro está estudando isso de uma maneira absurda entendeu então assim a gente tem algumas certezas do que a gente não sabe e poucas certezas daqui a gente sabe a gente entende a ter o pensamento que realmente a transmissibilidade num país tropical por conta da sobrevivência do próprio vírus num ambiente em uma determinada temperatura deve ser menor do que em um país de clima temperado de clima frio isto é uma possibilidade porém mesmo em regiões tropicais aqui do Brasil em regiões equatoriais por exemplo no norte do Brasil que é um clima extremamente quente etc e úmido a gente não tem percebido isso a transmissibilidade tem sido alta entendeu que não está também aquele calor insuportável graças a Deus pois é então assim a gente sabe que talvez fosse até possível ser pior se não fosse o clima do Brasil mas ter segurança dessa recomendação a gente não pode ter ainda a gente não tem nenhuma segurança de poder ter uma recomendação contundente como essa ainda e a gente sabe que a questão da transmissibilidade pessoa a pessoa é muito importante então assim cuidados manter a distância não ter aglomeração cuidado com as mãos ter a questão de tentar evitar o toque no rosto na face na boca no nariz quando você está num ambiente exposto tentar usar sempre que possível o álcool gel ou água com sabão se você tocar em ambientes que não está controlado que também é muito difícil no transporte público por exemplo é muito complicado então sabemos que principalmente o nosso país não tem a higienização que deveria nem do próprio transporte e também a questão individual que já é difícil então as pessoas já são submetidas a um processo muito difícil para elas e a própria falta de higiene do costume da higiene é um tipo de comportamento não é é um comportamento realmente social o latino ele é muito afável entendeu então assim ele tem por características está muito próximo né então as pessoas precisam internalizar isso assim até no meio médico mesmo técnico né às vezes é engraçado que eu eu me vejo às vezes sendo um pouquinho o chato né porque as pessoas vêm chegando e eu vou me afastando tem gente que vem falar com a gente em cima exatamente aí eu percebo que a pessoa não vai né parar eu falei assim é por sua segurança vamos manter um pouquinho a distância de uma maneira educada para não ser deselegante mas assim hoje é necessário hoje é fundamental né isso para a gente não colocar o outro em risco e nem se colocar em risco então assim o uso da máscara ele é importante sim mas se ele não vier acompanhado dessas características entendeu por si só ela não adianta com certeza ela não adianta porque ela pode dar falsa sensação que você está protegido e você não estará protegido exatamente como o uso de luvas né eu saio eu uso luvas mas a pessoa precisa saber vestir e desvestir sim porque não adianta você pegar toda nela enfim né e usar também o álcool gel nela como você está ali você está usando é a luva é uma possibilidade né nem todos tem a do toque é nem todos tem essa possibilidade sim mas a luva é uma possibilidade só é interessante orientar o seguinte a luva ela precisa ser calçada e descalçada com técnica porque se você contamina né outras áreas do seu corpo pensar que no toque da luva no seu corpo na sua veste você está contaminando a sua veste entendeu e o medo que eu tenho da luva é o mesmo medo que eu tenho da máscara assim a pessoa tem a sensação por estar com a luva que ela está protegida então assim ela tirou a luva ela tem que imediatamente higienizar a mão a mesma coisa e quando estiver com a luva ela tem que estar restrita ao que ela tem que tocar e ela não pode se tocar em vestes e nem em áreas do corpo porque você troca toca em vestes a primeira coisa que você faz quando você já chega você já entra se despindo e deixa pra fora o calçado fica pra fora né é se você estiver com a luva e não tomar essa consciência você acha que você está com a luva protegida vai mexer em tudo vai mexer em você vai se coçar vai coçar o rosto vai ajeitar o cabelo né não tem jeito com certeza e sabe o que é interessante eu só percebi o quanto a gente toca no rosto nos olhos no nariz na boca quando eu comecei a usar máscara porque a hora que eu botei a máscara a primeira coisa eu falava ai eu estou de máscara então na hora é automático ai você fala assim não posso me tocar exatamente e por isso que esse estudo da OMS ele não é contundente que o uso da máscara ele é protetor porque não vou entrar em detalhes que o uso da máscara é protetor pela questão da transmissibilidade da via aérea da gotícula enfim isso não está não é isso mas se ele não vier acompanhado de um comportamento corporal sim que a pessoa internaliza que a máscara não pode ser tocada que você está contaminando e saber tirar exatamente não adianta usar a máscara como também não adianta usar só a luva não eu particularmente eu não uso a luva fora do ambiente do hospital eu preciso usar o álcool gel que eu ando comigo e eu faço o que eu tenho que fazer e você acabou que você tem que fazer o álcool gel se você eu tenho a minha a minha ideia é a seguinte se eu não estou no meu ambiente controlado eu saí do meu ambiente controlado eu tenho que usar o álcool gel o tempo inteiro é então assim eu toquei alguma coisa que já não me pertence que eu não controlo eu tenho que usar o álcool gel e mesmo aquilo que que me pertence que eu controle eu posso derrubar no chão sim aí ele já saiu do nesse momento ele sai do nosso controle com certeza aí ele tem que ser higienizado porque as pessoas geralmente usam o telefone e coloca aqui e fala tal tal depois bota ali em cima depois pega outra vez o meu telefone ele já se acostumou a tomar banho de gel porque o enche lambuzo ele eu falo assim pronto sobreviveu é saiu do controle tem que ser higienizado então é isso doutor Mauro convido você a deixar uma mensagem aos nossos espectadores olha a mensagem que eu gostaria de deixar para todos e que eu uso no meu dia a dia é fé é fé a esperança isso vai terminar em algum momento a gente vai conseguir né sair dessa situação mais crítica eu acho que a gente vai sair um pouco mais rápido mas a gente vai ter que entender que assim o mundo mudou as relações humanas mudaram e a gente precisa internalizar isso de uma maneira mais equilibrada quanto antes e ter fé que mesmo sendo um mundo diferente ele pode ser um mundo muito melhor do que ele era antes com certeza é exatamente isso doutor Mauro muito obrigada pela sua presença por estar aqui trazendo esclarecimento e a você que acha que é o fim do mundo tenha certeza que agora nós estamos no começo de um novo mundo de uma nova era com novas perspectivas novas realizações porque somente através dos esforços e do treinamento é que a gente vence cada passo acreditando então pra você eu deixo um beijinho cor de rosa para uma semana de muito amor e muita paz acabamos de apresentar plenitude produção seja barra a apresentação irá se campos campos e para uma semana